Oi gente, hoje eu vim mostrar a rotina dela bem, 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 rapidinho. Ela vai comer algumas coisas. É, isso ó. A gente tá vendo aí, ó. Ó. Aqui. E vai ter uma surpresa no canal pra vocês. Ela falou que vai colocar um coração aqui dentro, mas diferente. Ela falou o que nós vamos fazer agora. Né, filha? É, neném. Gente, eu tô doente. Gente, ela tá doente. Vou tirar ela aqui, ó. O papelzinho. Eu vou pegar lá o papel. Papel pra nós. Fazer. Aí. Aí. Tá. Tchau. Gente, voltei. Já tava preparado. Olha. O que eu fiz, ó. Deixa eu tirar o flash. Ó. Tá bem clarinho. Mas é pra ver. Agora sim. Foca. Agora dá pra ver. Tem outro, ó. Aí eu vou cortar, tá? Tchau. Gente, eu não achei. Gente, eu não achei aqui os homens. Vou perguntar se meu irmão é um beijo. Vou pegar isso daqui, né? Que vocês já conhecem. Gente, ele deixou. Olha, se o macaco tava aqui. O macaco tava aqui. O macaco tava aqui, gente. Gente, eu sou meu beijo. Vamos. Vamos, né? Cuidado. Vou pegar esse palhito. Ai, gente. Gente, eu... Sabe o que eu vou fazer? É, vocês já viram minha geladeira? Sei lá. Eu já fiz uma geladeirinha. Gente, olha. Esse palhito eu vou usar pra mexer as coisas. As coisas que eu faço pra ela. Porque eu não tenho mais colher. Tem uma perda na boca dela. E eu vou fazer a comida. Então vamos lá. Vou pegar lá os negócios. Eita, caiu. Vou tirar essa coisa aqui. E vou ir lá, gente. E eu volto. Aqui. 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 Tchau. 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 Pronto, gente. Voltei. Demorei? Demorei. Eu peguei meu saquinho, que tá com um montão de tempero e tá com afastas. Eu vou tirar as minhas. E aí, aqui tá com o sushi. Opa. E isso. E, gente. Eu deixo as comidas todas prontas. Ela comeu amanhã? A mesma comida. Gostou? Come de novo amanhã. Não gostou? Não come. E faço outro amanhã. Entendeu? Ela é assim. Eu tenho um temperinho. Caseiro. Taquei um montão, gente. Então, eu vou tirar um pouco na origem para as lozes, os palavrões. Tá? Quer dizer, palavrões, não. Esquece o que eu falei. É as lozes. Gente, aqui tá o alface. Eita, caiu o que? O alface caseiro. Gente, tá caindo do nada o alface. Ainda bem que eu tô na cama, né? Pronto, gente. Vou misturar. E vou dar pra ela. Pera aí. Vou pôr um pouco pra ela. Ó. A colher tá com. Pera aí. Pronto, gente. Primeira colherada já foi. Segunda. Pronto, gente. Ela já comeu. Doze colheradas. É, vou dar aqui pra ela mais. Desse, segurar aqui as colheres. Pera aí, gente. Carinha. Deixa eu pegar o botão do lado. Pronto, gente. Agora, eu vou dar tudo e já volto. Pronto, gente. Ela já terminou. Olha. Pode ver aqui o pratinho. Já foi o que ela viu. Agora, eu tô fechando meu saquinho. E ela quer falar um negócio. Quando eu fecho. Né, filho? É. Nanãe. Pessoal, deixe o like. E se inscreva no canal. E tchau. Tchau, não, né, mãe? Não, filho. Tô tentando coisa assim. E... E se inscreva. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. Gente, não liga porque eu tô assim, ó. Porque eu tô procurando. Ai, deixa, gente. Tinha sushi. Eu comprei, ó. Eu que fiz, ó. Deixa o povo focar. O meu pedro. Ele é todo verde, ó. Eu não sei qual é o nome. Mas, ela gostou. Colocou aqui no prato. Mas, sabe aquele tempero? Veio junto. Aí, sem querer, ela quebrou. Achei. Calcetou assim. E o outro tá vivo ainda. Aí, gente. Tem outro sushi. Que eu também fiz. Eu não sei o nome dele. Não deu pra mim pintar direito. Mas, eu gostei, né, gente. Aí, eu vou pôr aqui junto. Eu vou ver comer. Deixa eu tirar as coisas daqui. Gente. Ela já comeu. Agora, esse daqui. Eu vou pôr aqui. Tem mais... Aqui. Oita. Tá... É delicado, gente. Isso daqui é tão úmido. Tão úmido. Tão úmido. Deixa eu tirar aqui. Vou pôr pra cá. Já comigo. Agora, esse daqui, ó. Tá bom, filho. Gente, eu vou guardar. Isso daqui é um pacote. Não liga pra... Pra tirar a palma. Tchau. Tá bom. Tchau.